A vitória fora de casa deu confiança aos jogadores do Dourado, mas o 4x3 na casa do Guarani do Ceará mostrou também a fragilidade no setor defensivo, que poderia ter segurado o ataque cearense. Não menosprezando a equipe deles, porque tem excelentes jogadores, jogadores rápidos, acho que demos um pouco de espaço ali e ocorreu que tomamos os gols, mas eu acho que aqui tem que ser bem diferente, temos que marcar mais de perto, não dar chance para o adversário, para que possamos sair com resultado positivo aqui. Esperança renovada, a equipe espera mandar para longe a má fase no Brasileirão da Série C. Jogos disputados, onde a equipe atacava, dominava o jogo, mas a bola simplesmente não balançava as redes. Para o técnico Ari Marques, os dias de empates e derrotas podem ter chegado ao fim. O campeonato está inteiro ainda, mas espera que tenha passado, eu acho que foi a equipe que mais sofreu nesse primeiro turno, porque vinha jogando bem, vinha tendo até uma superioridade dentro do campo, contra os adversários e não estava vencendo. Então isso aí tem atrapalhado, dá uma insegurança para o grupo, mas com a vitória o jogador se sente mais confiante. Então eu espero que possa ser uma etapa nova para a gente na competição, que a gente possa continuar jogando bem, tendo o domínio da partida e conseguindo as vitórias, que vai nos dar a condição de brigar para ficar entre os quatro. O Cuiabá volta a campo neste domingo, às três da tarde, contra o Salgueiro do Pernambuco, terceiro colocado da chave. E precisa vencer para fugir do rebaixamento e manter viva a chance de classificação. E diante da torcida, a equipe terá a oportunidade de mostrar que em casa pode sim fazer a diferença. E atingir o número 10. É a quantidade de pontos suficiente para respirar na competição nacional. Levantar a cabeça, trabalhar certinho e Deus quiser aí domingo conseguir a segunda vitória aí, que a primeira já veio, agora vai começar a encaminhar as coisas tudo certo.